Neste um ano de operação, mais de 16.380 usuários atendidos. São 117 passageiros diariamente, entre embarque e desembarque, ao todo 140 voos. Quem está usufruindo do serviço aprova, pela comodidade e tempo de percurso, que nem se compara com a demora terrestre. Porque rodovia é cansativa, é perigoso, então a gente tendo um voo direto facilita muito para as pessoas da cidade. Se a gente está trabalhando em Curitiba, precisa se deslocar a Pato Branco, vir de ônibus demora 7 horas, em que pese os trâmites do aeroporto demorarem um pouco, mas 1h15 estava em Pato Branco. A viagem está aprovada? Está aprovada, sem dúvida. Quem vem aqui todos os dias para registrar chegadas e saídas, contabiliza mais de 2 mil registros. A data de aniversário de um ano da linha aérea em operação é um momento especial para os apaixonados pela aviação. A gente vem aqui, se divertir, para conversar com os amigos, coisa parecida, mas não é só isso, né? A gente tem que pensar que tem mais pessoas que querem viajar, pessoas que querem para Curitiba, inclusive, tem pessoas da família que viajam para Curitiba, médico, coisa parecida. Então, ficou muito bom essa linha aérea para nós para o Pato Branco. 10 de janeiro de 2020 é, com certeza, uma data especial para o usuário e para os investidores que possibilitaram, viabilizaram o serviço em Pato Branco. Primeiro, que é um sonho realizado não apenas da comunidade de Pato Branco, mas especialmente também para todo o nosso sudoeste do Paraná, noroeste de Santa Catarina. Segundo, que é a certeza que nós temos de que isto é um vetor de desenvolvimento e nós temos que continuar com a segunda fase do projeto do aeroporto. E terceiro também, que contra fatos não há argumentos, né? Veja, quanta gente ocupou esta linha, uma demanda enorme. Para 2020, investimentos. Para aumentar esse fluxo de passageiros, segurança no aeroporto municipal Juvenal Cardoso de Pato Branco. É um investimento de aproximadamente 50 milhões que vai ser feito, né? Para que a gente melhore o nosso aeroporto. Nós teremos um terminal de passageiros, que este aqui tem 800 metros quadrados aproximadamente, o nosso terminal passará a ter 5.500 metros quadrados. Então, a nossa pista vai aumentar no comprimento, a nossa pista vai aumentar na largura. Nós temos hoje 30 metros de largura de asfalto, de pavimento. Teremos 45, dando uma maior segurança para os pousos, para as decolagens. E a partir do dia 3 de fevereiro, começa a opção de voo pela manhã. Chegada de Curitiba, 9h55 e retorna para a capital, 10h30. A malha já está aprovada.